Amizade é uma simples palavra, mas com um grande significado. Eu respeito sua cor, eu respeito o teu jeito de viver, me respeite também, respeite o mundo do jeito que ele é. Umas amizades são passageiras, outras são para sempre. Nunca fale das pessoas pela cor e sim pelo caráter. Amizade é ser companheira nos momentos bons e ruins. As pessoas são como livros, você não pode julgá-los pela capa e sim pela sua história. Respeite sua cor e sua aparência, mas respeite o mundo do jeito que ele é. A escola é o lugar de fortalecer a amizade e derrubar o preconceito. Legenda Adriana Zanotto